Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vamos filmar de outro ângulo Uau! Olha só isso! Recebi um fabuloso frisbee pro Totó Claro que é melhor deixar guardado, é muito frágil Vamos ver o que mais eles mandaram Uh! Sapatinhos pras minhas patinhas ficarem protegidas E são enfeitados com pedras preciosas Ai! Minha! Nossa! E é por essas coisas que eu faço vídeos Há séculos que eu esperava um cheirinho como este É uma meia em algodão e nylon usada duzentas vezes nunca lavada Aqui não tem erro Esse tecido absorve todo o suor do pé Ah! Spike! Você gastou duzentos reais numa caixa com meias sujas dentro? É que uma caixa dessas Hashtag não tem preço E agora o novo vídeo pra vocês Reencaixotando e devolvendo com o Spike Hoje em Faça Você Mesmo com Applejack Vamos montar pra minha amiga Harriet um closet enorme especial Tem só setenta e três espaços básicos Olá, queridos Mal posso esperar para ter um closet de cinema e... Desculpinha Prometo que não digo mais nada Bora começar Primeiro você precisa de madeira Então meu primeiro passo vai ser cortar uma das minhas árvores Uh! Só uma perguntinha rápida De quantas árvores a gente vai precisar? O oitavo passo é dar um bom acabamento Pra isso é importante passar a lixadeira em toda a superfície trinta vezes Trinta? Querida, eu acho que você está exagerando Isso, trinta vezes E depois das trinta vezes você vai ter que... Ai, droga Eu perdi a conta Bom, eu vou ter que cortar outra árvore Ah, isso é tão emocionante Passo vinte e nove Pintar as paredes Eu escolhi esse marrom super prático aqui Passo vinte e nove, quinta versão Pintando as paredes com esse... Ah, roxo, bem chamativo Passo quarenta e dois Placas estofadas pras paredes É preciso tomar cuidado e medir o tecido pelo menos duas vezes Depois de você medir cinco vezes É só começar a cortar as placas Agora é só descobrir quais das sessenta e duas placas ficaram boas mesmo E aí, bora pra diversão Ah, agora começa a diversão Eu já estava me divertindo tanto Harry, acorda O último passo A grande estreia Ah, é... Boa noite pra vocês duas Este é o Fazendo Cookies Comigo Pinkie Pie Com apenas uma aulinha Você também pode se tornar um especialista em cookies Vamos começar Assim, assim, por favor Adoro, você vai ficar uma delícia Agora, segundo passo Fazer os cookies Xícara de açúcar Uma colher de sopa de fermento Colherzinha de baunilha Petitinha de sal E o último ingrediente Dois beijos no tanque Hum, algodão doce Delícia! Você realmente se superou, Pinkie Ah, obrigada, Gummy Agora o ingrediente não tá um secreto Chocolate! Não vai comer o chocolate todo Minha barriguinha Nunca achei que o chocolate pudesse me fazer mal Agora, hora de assar nossas obras de arte Estão prontos! O que você disse, Gummy? Você acha que fiz o cookie perfeito? E agora, a última e melhor parte Granulado! E voa lá! Duas dúzias de cookies ultra-apetitosos para um lanchinho da tarde sofisticado Nos vemos no próximo Fazendo Cookies Eu sou a Pinkie Pie E desejo uma tarde doce E uma noite deliciosa E hoje, a grande e poderosa Trixie está aqui para assombrar seu tolo coração com minha incrível magia Ah, Trixie Todo mundo acredita que você é grande e poderosa Você não precisa provar nada Não se preocupa, tá no papo Eu tô preocupado, tô sim Mágica, não me abandone Mágica, não me abandone Abra cá! Ah! Dabra? É mágica de legais Senhoras e senhores, admirem a grande e poderosa Trixie Trixie e seu espantoso poder de telecinesia Uau! Nossa! É uma história demais! Muito obrigada! Eu sou incrível! E aí, galera! Eu estou super animada porque hoje é o dia! O truque que eu vou mostrar vai deixar vocês doidos! Essas últimas quatro semanas foram de três itens Foram dias de muitas manobras, alongamentos, de queimar asfalto e comer alface Alguns disseram que seria impossível, mas preparem-se Porque hoje vocês vão testemunhar o único e inesquecível Habit Wiskatista! Agora você vai ter que acelerar a tanque Vamos nessa! Prepare-se pra essa fera! Arrasou! Arrasou! Uhul! Fica tranquilo, depois eu coloco uns efeitos no vídeo Olá, queridas! Esse é o Calçada Chique com a Herity Um vídeo pra te deixar antenada e você ser sempre a primeira a usar as tendências mais brilhantes e glamurosas da moda atual Esta semana vou mostrar qual a última palavra sobre moda verão Então vem comigo! Como vocês estão vendo, a Applejack tem um estilo rústico, fofo e descolado Que funciona pra ela Por isso ela só precisa de alguns ajustes Eu confesso que às vezes eu fico chocada com o meu próprio talento Você não acha que tá meio frio pra usar essa roupa aqui? Imagina! Você ficou linda e pronta pro verão Frio! Olha! Eles estão começando a migração de inverno para o norte Podemos estar no outono, querida Mas para o mundo da moda já é o auge do verão Por isso, vamos nos adaptar Ela é atlética É estilosa E ela precisa de um look de verão sensacional Para se destacar em meio aos atletas... Atléticos? Enfim É elegante Mas é esportivo Tem um quê dramático, mas com a alegria do sol de verão Mas eu não tô vendo sol nenhum aqui Ignore a natureza, Rainbow Dash O verão chique é um estado de espírito Fiquem ligadas no próximo Calçada Chique com Heritage E lembrem-se de nunca perder a pose Heritage, será que tem um casaquinho aí? Lembre-me de gravar o próximo vídeo dentro de casa, por favor Bem-vindos ao Código Shimmer, meu canal sobre games Bom, pessoal, eu resolvi dar um tempo em tentar zerar os games mais doidos Para apresentar a minha amiga Fluttershy ao mundo dos jogos Uhul, legal Bom, Fluttershy, me diz Qual você quer jogar? Esse é dois quilos É, legal Normalmente eu gosto de jogar jogos mais complexos Mas você é convidada Você decide Esse vai ser... moleza Hora de apertar botõezinhos Uhul Vamos lá A ideia desse jogo, na verdade, é bem simples O esquilo tem que subir na árvore Subir na árvore Subir na árvore Mais ou menos assim? É... isso O que você quer que eu faça? Me diga o que fazer! Eu fiz tudo certo? Você foi... Incrível! Posso ver você jogar de novo? Uhul A melhor lanchonete de canter lote, meninas Não deve uma reclamação sequer Todo mundo deu cinco estrelas Vamos manter assim Super feliz com o sabor que escolheu? E que tal uma avaliação? Ah! Nós duas vamos querer um x-salada e... Foi o que eu pensei Uau! Você foi muito rápida É isso que eu gosto de ouvir Quer dar uma nota pra gente? Gostaria de mais alguma coisa? Não Só quero ler o meu jornal Tudo certinho, então! Espero que esteja gostando do jornal Se você estiver gostando do serviço também Que tal dar uma nota? É a primeira vez que recebemos quatro estrelas É o nosso fim! Quatro estrelas não é nada mal, Pinkie Pie Eu concordo! Esta é uma ótima nota! Em algum momento isso ia acontecer Nós somos cinco estrelas pra sempre Tenho que resolver isso Um café sempre quentinho Um bolo de cortesia Uma torta inteira de cortesia O que eu tô fazendo de errado? Tá bem Eu vou te deixar em paz Tudo o que eu quero é paz E silêncio Bem-vindos! Hoje começa mais um ano letivo Na escola Gunterlot High Procurem suas salas de aula E verifiquem se está tudo em ordem Não tem nada em ordem aqui! Cadê a Pinkie Pie? A Harriet vai fazer essa aula? Eu não acredito, jura? Mas eu achei que a Sunset Shimmer Iria fazer física avançada comigo Ai, aqui é física básica, cara O quê? Vocês têm a minha... É o fim do dia para pedir alterações da grade horária Era pra fazer marcenaria com a Pinkie Pie E não, fica pintando um monte de florzinha sozinha Eu só me inscrevi pro teatro pra ficar perto da Harriet Mas ela não estava lá Eu não queria fazer uma cena, mas fiquei muito triste Não se preocupem, eu vou resolver Essa é a aula de matemática mais estranha que eu já vi Aqui é a marcenaria Onde é que está a Sunset? Pinkie Pie, você viu a Sunset? Espera, não sabia que você ia fazer física avançada Física avançada? Ufa! Estava odiando essa aula de educação física Rainbow Dash, eu tô chegando! Nós falamos que eu tive sem mim! Ah... Mas não é isso que eu tô... Meninas, eu vou colocá-las juntas em um horário na grade escolar Mas essa será a última mudança Tudo bem? Bom, ela não tava mentindo Intervalo, tecnicamente, é um horário da grade escolar É a melhor hora na escola! É, pode saber Alguém viu a Sunset? Com licença, eu não devia estar no intervalo agora? Ah... Muito obrigada por me ajudar hoje com o encontro da Sociedade Celestial de Cantor Lodge Pinkie Pie Estou adorando, pequena cientista Estrelas tão como glitter no céu à noite Tô tão nervosa A especialista em astrofísica, Rosette Nébula, vai vir aqui Ela é tão inteligente, legal e divertida Será que ela vai gostar de mim? É claro que vai! Ela chegou, a Rosette Nébula Eu preciso falar com ela E eu preciso fazer essa celebração espacial entrar em órbita Uou, festa espacial! Uou, festa espacial! Olha só que peculiar Chocolate atômico, venham! Eu adoro chocolate atômico Isso que eu estava esperando Ai, que gostoso Você sabia que o cheiro de chocolate Aumenta as ondas cerebrais e também contém Serotonina, um neurotransmissor Que proporciona bem-estar e satisfação Pequena nerd Eu sou Rosette Nébula Ai, eu sou Twilight Sparkle É uma honra conhecê-la Ai, eu estou tão interessada em ver mais Um bolo resolve tudo Vamos por aqui Olá e bem-vindos ao primeiro show anual de animais de Caterlote Ah, é um grande prazer estar aqui É sim, Applejack Mal posso esperar para ver todos os participantes Muito bem, então Você é quem manda Bora conhecer o povo Estamos nos bastidores onde os animais são paparicados e perfumados antes da competição Não é, Flatechai? Paparicados Uau, vejam esse menino lindo Conte mais sobre ele Bom, ele é o Boston Terrier que se chama... Banana? Quer dizer mais alguma coisa? O Banana disse que ama comer banana O brinquedo preferido dele é uma banana Ele gosta muito de brincar Ah, que fofinho É mesmo? Ela adora assistir televisão É boa ouvinte e... Ah, acho que a competição vai começar logo Então melhor encerrarmos aqui Acho que temos tempo para mais uma entrevista curtinha Winona? O que você está fazendo aqui? A Winona me disse que veio para a competição para te fazer uma surpresa Ha! Ih, ha! Bora te preparar para ganhar medalhas de ouro Já deram o sinal É hora de ver o show mais fofo de Canterlote Puxa vida! Que evento, pessoal! Muitas surpresas e malabarismos dramáticos nas primeiras provas Agora é hora de premiar o vencedor Vamos aplaudir os nossos participantes Eu fiquei tão intrigada com o Gummy Ele é um animal muito misterioso E agora, os terceiros colocados Microchips e JPJ 24601 Escuta, Fluttershy, o robô é animal de estimação? Quer dizer, é com você, Fluttershy Obrigada, Applejack O JPJ 24601 conseguiu surpreender os jurados com seu cinza brilhante E em segundo lugar, temos uma equipe que não dá moleza para os competidores Concordo totalmente, Applejack E o Tank manteve o foco, apesar de não conseguir esconder que está totalmente apaixonado Muito bem, Tank Você está por dentro de todas as fofocas, Fluttershy Bom, o Tank é um animalzinho muito tagarela E o nosso grande vencedor Bom, não sei você, Fluttershy, mas para mim essa equipe é imbatível Sim, apesar de estarem no mau humor imbatível durante a prova de personalidade Esse cachorrinho conseguiu conquistar todos os jurados Todos se saíram muito bem Isso aí! Isso aí! Isso aí!